E aí Ah, tira a etiqueta ou não? Ah, eu ia falar pra você tirar Agora que já tava Embrulhado Ixi, tá por dentro, Thiago Tá por dentro aí Ah, deixa então Não tem telefone, não tem nada Não tem? Ó, tá loja 2 Graçaria Hiperbol, só tem nosso nome Só tem o quê? Tá bom Tem problema O outro plástico tá aí também Até eu ver Eu não engrulei porque eu subi em casa e ele ficou no carro Ah Aí eu desci o plástico só Põe o pitão junto Vou pôr Aqui já tá tudo, parafuso e bruxa, né? Tá É 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 Ó Ó, pegando um sinal aberto de balão É 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 Vamos lá. Deixar mais coláxicos na borda, sabe? Para proteger. Sim. Deixar mais coláxicos. Deixar mais coláxicos. Deixar mais coláxicos. em cima da minha casa, eu fiquei ouvindo aquele barulho de motor de avião, tipo de monomotor né, mas não passava, eu falei, mas que coisa, o avião tá parado no ar né, aí eu fiquei procurando e eu vi, era o dirigível, tava bem devagarzinho. Nossa, faz tempo que eu não vi um desses. Faz tempo mesmo, antigamente tinha aquele da Goodyear né. A propaganda de alguma coisa né. A Goodyear de pneu? Não, hoje, você viu? Então, não deu pra ver, ele tava debaixo dele. Legal, então, tinha um pessoal com aquela maquininha VAP ligada, desde cedo, até agora, eles tão lá lavando as escadarinhas aqui, não tem nada. E ele tava indo contra o vento, ele tava bem devagarzinho. O homem tá dançando lá no meio do mato? Não, não tá pra saber daqui não. Olha lá. Ah, é. Ele tá imitando alguma coisa. Olha esse prédio aí na frente, que bonito, na esquerda. É mesmo. É um lugarzinho bom também pra morar, hein. Quem precisa sair e viajar muito. É um abertão aí, hein, deve ser um vento. É, tá do ladinho da Anhanguera, hein. Você sai aqui, ó, vai reto aqui e já sai da Anhanguera. Tá. E aqui tem comércio, hein, só esse, só esse, só por tá do lado do leve, do pague-menos aqui. Que leve, é pague-menos, né, compadre. Leve não. Ficou do caramba, porque eu pagando, é junto com o novo. É. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O mercado é ali, está bem no fundo Pode ser grande, hein? Olha cada sacadona da hora Aqui é o parque das águas, é só que a gente está dos fundos nele Ah, é? É, que se fosse reto pela Washington, do lado de lá dele Aqueles prédios lá, que a gente passa na frente quando vai reto Ah, é verdade No shoppingzinho iria reto Bom, não sei se é bem aqui, né, o parque Acho que é ali embaixo A parte dele A entrada é do outro lado Uhum Quem sabe, tem entrada por aqui Seria justo, né? É lógico Acho que não tem que dar a porta inteira É Estava meio abandonadão Aí deram uma se criminalizada Ah, foi, eu vi Eles inauguraram nesse dia Nossa, não tem entrada, não Você entra por lá, você já chega fazendo caminhada já Hum Olha, esse aí já é marginal dele É Eu nunca vim por aqui, não Acho que você nunca veio nesses prédios aí também, né? A gente está indo no bairro São Martinho, né? É Ah, aqui já é São Martinho Já é Provavelmente Nossa, caiu um carro e cai aqui embaixo É É Deus ou livre Agora aqui, ó Tem que fazer um retorno lá No final da avenida pra poder voltar Não tem retorno nessa bexiga aqui Mas vamos aqui, ó Esse primeiro aqui, ó Aqui que o pessoal falava que era o Os prédio da... Eu não lembro mais a construtora Que eles falavam Ah, tem o mesmo nome Só que é perto da Anguera E o outro perto do Parque das Águas É tudo com água, claro, branco É Lá é Rossi, né? Lá é Rossi, né? Lá é Rossi que é MRV Ah, tá É, esse aqui tem cara de MRV mesmo Vou fazer o retorno aqui, ó Na ferradura Ah, sem saída Parece aquela pista lá do... De... Aquela curvinha que tem em... Em Mônaco Não tem uma curvinha aí, viu? Eu tava achando que você ia falar em Paraibuna Ou em algum lugar aqui Não, quando a gente vê a Fórmula 1 Tem uma curvinha lá Ah, tá Vamos, vamos passar direto que não tem retorno Vamos ver se é esse próximo Acho que é o último lá Não é esse aqui, não É É Água da Serra, esse Água da Serra, esse Água daqui em Colônia Ah, não é esse aqui ainda não, né? Não É, sempre ficou perdido Aqui O timão aqui mesmo E tem mais som ainda É aqui ele cá Ou não? Vou parar aqui mesmo porque Só vou deixar na portaria Rapidez